E aí, pessoal! Fala, pessoal! Hoje a gente tirou de volta nessa segunda, terça, não, terça. Vamos dar como terça já. Vamos dar como terça. Afinal, já começou a nossa atualização para a entrada do nosso novo patch, não é mesmo? Vai ter muitas coisas legais, pessoal. Então, a gente vai contar pra vocês um pouco dos conteúdos, que teve um pouco também naquela transmissão, mas é só pra lembrar vocês. Teve transmissão, teve entrevista, mas agora a gente vai dar uma repassada geral dos conteúdos pra vocês ficarem um pouco mais ansiosos com o que a gente tem. Exato! O primeiro deles é a Batalha de Feras, que inclusive tem um vídeo que a gente vai deixar explicando enquanto faz e rola. Batalha de Feras, basicamente, é uma coisa da moradia nova, que você, ao chegar no nível 2, você pode construir uma arena e você tem que lutar entre as feras de outros jogadores. Isso é um tipo de objetivo pra você ganhar itens de graça no jogo, então é um negócio muito legal e cada um tem seu elemento. A gente vai ter umas páginas explicando isso certinho, então... Fiquem de olho também nisso. Na verdade, nós temos vários guias que vão poder explicar cada poder, cada pet, exatamente o que você vai explicar no nosso site. Teremos também a customização de biomas e terrenos na sua energia. E também a flora. E também a flora, mas se não tem uma flora. Flora, porque é um detalhe bastante legal. Porque agora, se você gosta de customizar as coisas, então é uma chance muito legal. Você pode mudar o seu terreno, colocar uma neve, colocar uma areia, você decide. Elevações de corações, estrelas, coisas mais específicas. Mas também você pode mudar o bioma pra outros tipos de biomas na sua casa, por exemplo, uma areia, ou só manter o antigo. Mas a gente vai mostrar os vídeos depois sobre isso. Mostramos os vídeos, mostramos na live. Lembrando que alguns podem ser adquiridos por Gold e também através de Quest. Isso, vai ter uma missão na Vila da Avalanche. Só falar com o Coelho Tulim e você vai pegar a parte de areia. Ai, já é uma possibilidade. Bom... A gente tá com um vídeo desse ou tem vídeo mais pra frente? Isso aí não, é mais pra frente. Então, beleza. Também, a gente vai ter uma habilidade do Mundo Primitivo e o novo Céu do Crepúsculo. Pro pessoal que já alcançou o Céu Oscilante 10, agora vai ter o Céu do Crepúsculo com duas novas habilidades. Uma delas vai aumentar seu nível de defesa e outra vai reduzir o dano crítico. Então, pessoal, é uma coisa... é uma chance muito boa melhorar esse personagem. Uma das coisas mais comentadas desse patch, na verdade, quando postamos o spoiler, foi essa questão dessas novas habilidades. Exato. Então, fiquem de olho, porque não vai ser fácil. Outra coisa muito legal é o desafio dos deuses para o paraíso despedaçado, que é uma nova dificuldade. Ah, uma nova dificuldade. Exato. Agora você vai ter que selecionar sua melhor party pra ir, né, Céu? Peguem 10 pessoas, as melhores que se encontrarem vão lá, porque tá muito difícil. Olha, selecionar as amizades, sim, você sofreu pra passar com o Sat, não foi? Não, não, acho que com muita gente, com muita gente. Com muita gente, então... Estávamos em uns 6 pessoas e não deu certo. Vale o spoiler e também as novidades, as premiações ficaram melhores. Exato. Vai ter premiações legais, os blocos que estão mais difíceis, vai ser um negócio desafiador. E envie em seus vídeos caso termine ela, por favor. Isso, é a nossa proposta. Se você pegar uma galera legal, envia pra gente que a gente vai publicar na página e o site prometeu uma premiação pra você conseguir. É o site prometeu. Então... Se ele prometeu, vai ter que cumprir. E aí a gente vai ter mais uma coisinha adicional, que é o sistema de tesouros. É o novo sistema de baús, então você vai precisar de chaves douradas, você pode encontrar na loja. E você vai poder abrir um entre os 10 baús disponíveis, que vai estar a lista de todos os itens disponíveis ao lado esquerdo do menu. Então... Então você vai tirar aqueles itens, vale de você conseguir ir tentando ou não. Exato. Bom... Que vai vir nessa expansão. Mas... Esse aí tem mais coisas, mas a gente vai colocar um Pet Notes em breve. Vai estar no fórum? Não, já vai estar. Na verdade ele vai estar. Já vai estar quando isso subir. Porque a gente tá gravando isso daqui, mas quando a gente publicar isso já vai estar rolando a nossa atualização. Então o Pet Notes já vai estar disponível no fórum, você pode dar uma conferida que o nosso querido tirou e postou lá. E também, só pra adicionar mais umas coisas, vai ter novos itens na loja. O primeiro deles é a Pedra do Teleporte Perfeita. Você pode usar pra teleportar pra vários mapas do jogo. Não só pra pangu, não só pra uma situação específica, pode pra morar em mundo primitivo, paraíso, inferno, um monte de lugar. É muito prático. Teremos também a chave dourada referente ao novo sistema de tesouros. Você precisa dela pra abrir os seus tesouros. Exato. Temos o fórum... Fórum feral. Eu ia falar fórum. Fórum feral. O fórum feral. Bom, o foco feral e o cristal das férias são usados pra batalha de feras. Então, pessoal, fiquem de olho também. Um aumenta o limite que você pode usar de batalhas e o outro muda o elemento de seu mascote. Lembramos que a gente tem 200 batalhas por mês. 200 batalhas por mês. Esse é o limite de batalhas por mês. Com isso, dá aquele up se você tá afim de batalhar. A gente vai ter mais envelopes vermelhos, mas dessa vez vendidos na loja. Que vai ser o envelope vermelho Fortuna e Riqueza. Que você vai poder dar gold na sua cornucópia, dentro da sua moradia. Isso é muito legal. E envelope dourado de Jade, que você pode dar dinheiro, contando valor bem alto. Então, é uma chance legal, pelo menos, pra clãs ou amigos que queiram dividir dinheiro entre eles. É uma possibilidade. Temos também, agora, a mansão do Bordeaux e o Jardim de Bambus. Exato, tem vídeo dos dois. Ela é ótima dia. Esse aí é o... Esse é do Bordeaux. A mansão do Bordeaux. Esse é a mansão do Bordeaux. Que ela é muito legal. Ela tem um estilo bem diferente. Bom, a questão de moradia agora também é novidades. Tá, essa aí. E essa aí, que tá mostrando agora, é o Jardim de Bambus. Que, só pra avisar, os pets não são inclusos. Pets não inclusos. Valeu o aviso. Mas, também, a gente vai ter terrenos pra moradia, pra loja. Que são terrenos, alguns simples, pra, por exemplo... Uma terrinha. Ou uma pedra. Varia de acordo com o pacote que você comprar. É aquela mudadinha, no seu viso. E, também, a gente vai ter umas coisas legais, que é o bioma. Entre dois, vão ter dois biomas novos, que é a Ilha do Paraíso e o Castelo Celeste. Temos os vídeos aí. Esse é a Ilha Celeste. Esse é o... Pera, a Ilha do Paraíso? É o Castelo Celeste. Não. Ilha do Paraíso. Falei errado. Tô com tudo confuso. Ilha do Paraíso. Ilha do Paraíso. E esse é o Castelo Celeste. E esse daí é o Castelo Celeste. Que é uma elevadora. Calma, tem muita informação hoje. Tem muita informação. Então, o primeiro foi a Ilha do Paraíso e o segundo, o Castelo Celeste. Não se confundam com o nosso. Não se confundam. Mas, também, temos um pacote que inclui todos os terrenos e o bioma junto num pacote só. Ele é o chamado de Éter, Ilha do Paraíso. E Éter, Castelo... Castelo o quê? Castelo Celeste. Castelo, está difícil hoje. Está difícil hoje. É a segunda. Mas? Também, a gente vai ter a última coisa que eles estão nessa loja. Vai ser floras, como a gente citou. Algumas delas são bambu de rocha, flor da neva, vermelho de outono e tubérculo de lírio. Ah, é. Acho que de uma forma resumida, para a gente falar dos patch notes, são essas as novidades. Exato. Tanto de itens na loja, como de conteúdos. A atualização já está rolando. Estaremos com o tópico aberto às publicações também. Qualquer dúvida, pode perguntando que a gente vai estar aqui hoje. A gente vai respondendo enquanto isso. E estamos ansiosos para esse novo patch. Esperamos que você goste e depois mandem os feedbacks. e vídeos para nós. Por favor. Algumas mais? Não, só isso. Então, acho que é isso, galera. Por enquanto é isso. Até mais. Até mais, pessoal. Nos vemos em breve. É, logo, logo. Falou, pessoal.